Boas Donzelas, eu sou a Miquinhas e bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui num vlog hoje porque já não faço uma coisa destas há algum tempo e acho que a melhor forma de esclarecer certas coisas que andam por aí é fazer um vlog porque ao menos sei que vocês vão lá, direitinho ao vídeo e não andam a procurar nas minhas séries. Primeiro de tudo, muito obrigada, atingimos o primeiro ano no canal. A sério, o meu YouTube já existe há muitos anos, mas a nível de criação de content e de postar e por aí fora o meu primeiro vídeo foi de Minecraft, foi no dia 10 de setembro. Eu estava a fazer o patch contra lá assim, surpresa com o pessoal e foi aí que eu reparei que é lá. Eu fiz um ano de canal hoje, por isso muito obrigada e então resolvi fazer hoje o vídeo para agradecer todo o apoio que vocês têm dado. 1.700 foram atingidos ontem, não é nada. Ainda temos um grande percurso, muito trabalho pela frente. Mas quero agradecer a tu aí que estás aí em casa, que se não fosses tu a vir apoiar os vídeos, a deixar comentários, provavelmente eu não tinha a vontade que ainda tenho para gravar os meus vídeos. Por isso, um obrigado a ti. Outra coisa que gostava de falar, que eu até fiz assim, uma lista como os youtubers por nós fazem assim, uma lista porreira, é a minha internet é uma caca. Eu tento dizer isto várias vezes, mas eu quero que fique aqui. A minha internet é uma caca. Eu tenho 12 megabytes de internet e nem um mega de upload eu tenho. Ou seja, postar um vídeo e fazer upload, não é postar um vídeo, é fazer upload para postar vídeo, demora-me cerca de 8 horas num vídeo de 2 gigas. Ou seja, depois da renderização e por aí fora, é um vídeo para aí de 20, 30 minutos. Porque normalmente os meus gameplays são assim. Demora-me 8 horas. Ou seja, é muito difícil para mim eu chegar a casa e ainda ter internet para poder, ou eu e o Pedro podemos estar a fazer alguma coisa, que com 12 megabytes de internet estás a fazer upload, esquece, ficas sem internet para nada. Ou seja, é complicado. Nós trabalhamos o dia todo, pelo menos até às 4 da tarde, normalmente não está ninguém em casa. E eu tento sempre postar uns vídeos. Comecei a usar o cabo da internet, não sei porquê, a internet tem andado a melhorar. Então, a partir de agora, eu vou tentar postar 2 vídeos por dia. Ou seja, às 2 da tarde e às 7 da tarde vão haver vídeos todos os dias. Sendo que às 7 da tarde é sempre o vídeo que vai sair. E às 2 da tarde eu considero vídeo extra, porque caso haja algum problema de internet, eu nunca vou conseguir fazer upload. Acho que é uma prenda para vocês. Vai ser um bocadinho mais esforço para mim, porque eu trabalho turnos de 13 horas. Ou seja, eu chego a casa às 9 da noite. Se eu saio de casa, sei lá, às 7, que é a hora que eu apanho o autocarro. Chego a casa às 8 e meia, 9 da noite. Quero estar com o Pedro, quero ter vida social. Não vou estar a gravar. Eu trabalho na área da saúde, eu sou enfermeira. Eu tenho que dormir bem, porque eu estou a tomar conta de vidas no meu dia de trabalho, no meu dia a dia. E qualquer erro que eu faça, seja medicação, seja tratamento, pode pôr em risco a vida dessa pessoa. Por isso, eu sou super correta nisso. Eu tento ter o maior tempo de descanso possível, porque o meu trabalho, eu estou a tomar conta das vidas das pessoas. Eu trabalho no serviço de urgências, é aquela acute injuries que aparecem. E então, eu respeito imenso, gosto muito do meu trabalho e quero fazê-lo em condições. Por isso, eu vou fazer os esforços, por exemplo, hoje que é segunda-feira que é quando está a sair este vídeo. Eu estou a gravar cerca de 7 vídeos, porque eu até às 4 da tarde gravo o que posso, porque depois o Pedro chega. E eu tento dar o tempo com ele e passar tempo com ele, porque ele é o meu namorado e é a minha vida social. O YouTube é um hobby, não é um trabalho, para mim, para já. E então, há que dividir as coisas. E eu acho que sou pequenina, para estar a postar 4 ou 5 vídeos por dia não vale a pena. Mas vou fazer este esforço e ver se há o maior número de pessoas a viver no meu canal. E por aí fora, se os subscritos gostam, que é para isso que eu faço, é para vocês que estão aí subscritos ao meu canal. Quero saber se gostam da ideia ou não. Inicialmente, vai sair as indie reviews, que são os first look. É uma nova vertente no canal que eu vou trazer, que são de jogos. Já trouxe o Black the Fall, hoje trouxe o Happy Story. Todos os dias, às 2 da tarde, vai sair um jogo para experimentar, para vocês verem. E depois, quando essa vertente que eu tenho uma carrada de jogos para mostrar, depois vai sair uma série contínua no canal, que vai ser o Dishonored. Vai sair às 2 da tarde, espero que gostem, ok? E depois, quando o Tomb Raider e quando o South Park acabarem, que estão para acabar, mais séries virão. Mas para já, Dishonored vai começar no canal. Eu gostei muito do 2, que eu fui ver na Gamescom. Adorei o 2. E então, como o 1 tem uma certa relação com o 2, eu resolvi fazer a história para perceber como é que estamos, qual é o mundo em que eles vivem e assim, ok? Vão lá tentar, espero que vocês gostem. 2 da tarde e 7 da tarde. Principalmente, o vídeo das 7 da tarde vai estar lá sempre. Mas compreendam que a minha internet é uma caca e eu não consigo fazer upload em 2 horas, ok? Espero que gostem da ideia, vou dar aqui um pouquinho mais de esforço. E espero que vocês retribuam também. Ou pelo menos, deixem nos comentários. Para mim, é importante comentarem sobre a situação, se acham boa ideia ou não, ok? Outro assunto para falar, são as novas séries. Em Outubro e Novembro, vêm aí muito, muito, muitos jogos novos para a Playstation 4 e tudo. E eu quero me focar muito nisso. Vou comprar o Sony VR, de realidade virtual. Por isso, espero poder trazer alguns jogos fixos. Resident Evil, sai de certeza. Porque eu vou me borrar toda a jogar, principalmente com os VR. Por isso, espero que vocês gostem da ideia. Vai sair Until Dawn, em Outubro, com o Pedro, em princípio. Estou a tentar convencê-lo, porque é o Halloween, então é um jogo de terror que nós nunca chegámos. Eu acabei, mas o Pedro não. Por isso, vai ser interessante tentarmos salvar todas as personagens. Por isso, espero que gostem. Vêm aí Dishonored, talvez Hitman. E vêm aí os jogos todos que saem para a Playstation 4. Vocês não sabem, vou ver o meu segundo vídeo da Gamescom. E vocês sabem logo o que é que eu vou jogar, meu. Que aquilo... Maravilha. Outra coisa muito importante que tenho andado a receber umas mensagens de subscritores para eu fazer parcerias com eles, para se quiser fazer vídeos com eles e isso tudo. Pessoal, percebam, eu trabalho e faço isto como hobby. Eu não tenho tempo. Eu tento estar com a malta do costume, o que nós chamamos os gangos dos boxers. Tento fazer vídeo com ele, participar nas lives sempre que posso com eles. Visto que eu não posso fazer lives com boa qualidade. Vou lá para jogar com vocês e para vocês se conhecerem um bocadinho melhor. Nós somos um grupo e mantemos-nos assim. Eu não posso estar a fazer parcerias com toda a gente. Tentei perceber porque não é só tu aí em casa que mandaste uma mensagem. São montes de gente que vem aí. Não consigo. Olha, não me importa nada se me mandares um vídeo e disser, olha, dá lá uma vista de olhos do vídeo, comenta e dá um like. Vou lá com todo o prazer e faço isso. Agora, estar a fazer parcerias é muito difícil. Eu tenho um trabalho bastante cansativo. Não estou a fazer aqui de coitadinha, mas, opá, eu quero ter a minha vida social, quero ter descanso, quero ter a cabeça livre para estar a aproveitar o resto da vida, ok? É o que eu estou a dizer. Eu levo isto a sério. É um hobby, mas também tento ser o mais justo possível. Nós temos o grupinho, crescemos juntos. Claro que o Isle e o Split tiveram aquele boost, mas mesmo assim continuamos juntos. Estamos aqui a apoiar-nos uns aos outros. Nós somos, tipo, uma família e é assim que eu quero que continue. Não vou, para já, estar a fazer parcerias com outras pessoas. Antes de vocês, provavelmente, me conhecerem, eu conhecia muita gente que tem montes de subscritores no YouTube e eu nunca quis fazer parceria com eles porque eu quero crescer com o meu próprio mérito, ok? Eu quero que as pessoas, tal como vocês devem fazer o mesmo, façam o vosso trabalho, façam os possíveis. Não façam já parcerias com ninguém, tipo, façam o vosso próprio trabalho. E cresçam e tenham orgulho naquilo que vocês estão a tornar, ok? Não tentem fazer parcerias com o pessoal que tem um monte de subscritores e por aí fora. Isso vai fazer mal. Vocês vão receber montes de gente. Provavelmente, se calhar, não vão ter o conteúdo e a qualidade que deviam ter. E o pessoal vai receber um boi-hate e depois acabam por perder a vontade de fazer YouTube. Por favor, tentem compreender. Espero não estar a ofender ninguém. Já referi isso uma vez num vídeo anterior, num vlog anterior, mas não estou disponível para fazer parcerias com ninguém para já, ok? Podem mandar um vídeo, vou com todo gosto de ver e comentar, dar a minha opinião. Posso deixar no meu like, até posso até partilhar o vídeo. Mas, por favor, não me peçam para fazer parcerias. Não tenho tempo, ok? O tempo disponível que eu tenho é para eu aproveitar, para descansar, para estar ali no sofá, se eu preciso deitar a adaptar toda a ver séries. Porque é importante as pessoas descansarem também, ok? Tentem perceber isso. E acho que era essa a principal coisa que eu queria falar. Eu não tenho muito hate no canal, não sou um canal muito grande. Provavelmente, grande parte das pessoas ainda não conhece. Mas quero agradecer a toda a gente que tem andado a apoiar o canal. A todas as dicas que têm andado. Por favor, não deixem de comentar. Acho que aquela coisa... Não é o like, nem o partilhar, que para mim me interessa. É mais o comentário, a vossa opinião do jogo. Não é só comentarem like. É tipo, darem aquela coisa. Olha, vi esta parte do vídeo e não gostei tanto. É tudo tal como o pessoal que está andando a ver Life is Strange. Eu acho que vim... Nesses últimos três dias, que é a série de Life is Strange, eu fiz em inglês. E o pessoal disse, olha, muda para o brasileiro outra vez. Não precisa muito bem inglês. Opa, muito obrigada. Tipo, com certeza, muda. É para vocês que eu faço isto. É para um dia eu ter, tipo, algo. Em que posso reconhecer a vocês também. E agradecer tudo isto. Porque é graças a vocês que eu ainda estou a fazer isto. E muito obrigada por todo o apoio. A todas as dicas que vocês têm andado. Muito obrigada ao gangue dos boxers. Que também mandam as minhas dicas para melhorar a qualidade do canal. E por aí fora. Vocês estão aqui. Muito obrigada ao meu irmão. Que vocês não conhecem muito bem que ele está lá em Portugal. Mas foi ele desde o início que faz, tipo, o design gráfico do canal. Tudo isso. Ele está sempre a apoiar. Sempre que eu precisasse alguma coisa, ele está sempre lá. Por isso, Jonitas. Estás aqui, uma parada. E acho que era isso que queria fazer. Não quero estar a fazer um vlog muito grande. Espero que tenham percebido tudo. Muito obrigada por este ano fantástico. Que venha mais um, mais dois, mais três, mais quatro. Um monte de anos. Que é para isso que eu estou aqui. É para vocês. Por isso, muito obrigada por tudo. Agradeço do fundo do coração. E vejo-vos hoje às sete horas. Para mais um episódio grandioso de South Park. Eu, no meu canal, estou a fazer South Park. Rise of the Tomb Raider. And Life is Strange. São as séries das sete da tarde. E vem aí o First Look. Que é uma nova série no canal. De vos mostrar jogos indie. Por isso, espero que vocês gostem. Eu sou Miquinhas. Adeus.